Meus amigos, hoje mano, estou aqui com o Jaguar F-Type, mano, meu carro tá sensacional depois dessa plotagem aqui que o... Cora, uau, uau, fez pra mim, ficou muito bravo, e velho, hoje eu finalmente consegui achar, mano, as rodas do meu Jaguar F-Type, rapaziada. Pra você que viu esse vídeo aqui, vocês viram, mano, que eu tava procurando as rodas pra ele, até porque, ó, tá careca ali, ó, tá vendo os cabelinhos ali? E o outro pneu já estourou, então se liga aqui do jeito que tá. Mano, eu tô sem uma roda no meu Jaguar, eu tô aqui com o Step, e eu já encomendei esses pneus já faz alguns dias, e chegou hoje, rapaziada. Então, hoje eu vou trocar os pneus do meu Jaguar, é um pneu raríssimo. Ô, bebezinho, que que cê tá chorando aqui? Cê quer ter uma botinha comigo de Jaguar? Vem cá, vem aqui. Ai, meu gudinho, ai, que barriguinha, ai, deixa a tetinha aqui, menino, ai, nenenzão. Cê nunca vai crescer, não? Cê sempre vai ficar esse meninão aí? Hã? É um cachorro, parece que vai responder eu. Também é um cachorro, que a gente vai vir um cavalo, que a gente quer mesmo? Então, mano, chegou aqui o pneu do meu Jaguar F-Type, vamos lá colocar, é caro pra caralho, mano. O bagulho é caro, eu nunca mais vou fazer vídeo de drift com ele, não tem mais drift de Jaguar F-Type. Só se pôr dentro da fábrica bem lisinha ali. Mas no afalto... Eu te avisei. Não, não, mas é só isso. Caríssimo de Jaguar F-Type, sim, vi. E o que que tá acontecendo aqui no novo monstro da casa? GTR, já, o Renan já quebrou, já. O pin. Ele quebrou de... Ele quebrou de longe, mano. O Renan nem tá em casa, ele quebrou. O que que aconteceu? Só arreglando a altura dele agora, pra poder ficar mais... Ah, ele tava muito baixo, né? Mas tá torto, não tá meio caído pra lá? Tá louco? Mano, o GTR do rei, rapaziada, tá tão baixo, mas tão baixo, mas tão baixo que ele não desce nem essa rampa pra entrar ali, ó. Ele tá muito baixo, velho. Ele só fica aqui em cima. Aí atrapalha tudo o garagem, vira aquela função toda. Aí agora eu acho que ele tá dando uma subidinha. Mas, mano, que GTR monstro, mano. Na moral mesmo, Renan tá de parabéns. Cê tá louco, mano? Que carro nervoso. Vou pegar escondido, tá, Renan? Fica esperto, não. Fica esperto, não, que você vai ver o que eu vou fazer com o seu carro. Vou acabar com os pneus. Então, mano, vamos ligar aqui. Nossa, mano, que saudade que eu tava do meu carrão, hein? Bora andando, porque hoje eu vou andar de verdade. O andar de boinha é... É aqui, ó, mostra no painel que tá sem pneu. Tá ligado, ó? Tem até um xizinho ali. Oi? Tá que nem o painel da Mercedes já, cheio de luz assim. Cheio de luz assim. O ar de Natal. O bagulho tá piscando, tudo quanto é coisa. E, mano, assim que trocar o pneu vai voltar tudo zero. Mano, cada pneu eu acho que custa uns R$1.500, mano. Mano, do jeito que você é aceleradinho, você tava quase acabando com o estepe também. Mano, eu... Ah! Que escoço! Tá bebendo para dinheiro, meu filho. Caralho, que susto! Ela sustenta o seu assunto, eu já tinha visto ainda. Caralho, velho. Mano, do nada, ela tá aqui. É, então eu vou trocar o pneu do meu carro. É quem fica, o pizinho. Mano, do céu, que susto! Mano, esse grito não foi meu, não. Você se entregou agora, hein? Esse grito não é meu, não. Tá se revelando, hein? Mano, na moral. Ó, eu vou trocar lá os pneus. E eu nunca mais vou fazer drift. Não, faz. Mano, eu já falei pra você. Você gostou de tudo. Não, não vou fazer mais, acabou. Não tem mais vídeo de drift. Nem se pagou aquele vídeo comigo. Então ficou caro, velho. Claríssimo demais. Nossa senhora, é o tudo. Não custou cada um. Ficou mil quinhentos, eu acho, cada um. Pra pedir ainda. Demorou mais uma semana pra chegar e chegou hoje. Eu falei pra você, hein? Tem que usar drift? Viu, né? Tem que usar drift? É, drift é uma droga. Você consegue... Iniciante. Você consome ela como se não houvesse amanhã. E na hora que acaba ela, você quer mais e mais. E é uma droga cara e você quer sempre usar. Mas você já não pediu mais uns 10 parzinhos? Tá louco! Betiu? Tá louco! Vamos aí? Vamos aí. Quem disse que não é de quatro lugares? A faca vai um, você não manda aí atrás. Mano, vamos nessa. Porteira, vai pra nós aí! Real love, now I see you. And I'll make it through to find a life that we want to add. I see it now, I feel it now. Real love, now I see you. Yeah, you know I do. To make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I'll make it through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. Meus amigos, cheguei! Mano, até que enfim, consegui trazer meu carro aqui. Meu Deus do céu! Ai, véi, que top, de verdade mesmo. Chegou meus pneus! Ai, vamos lá falar agora com o moço que me atendeu. Ele falou que meus pneus já tá aí. Ai, meu Deus do céu! Aí, ó, top! Mano, até que enfim, essa rodinha feia vai embora. Parece roda de moto. Bom, rapaziada, adivinha quanto eu gastei de pneu. Porque, você lembrou o que eu fiz, né? Drift até estourar. Rapaziada, olha a take. Nossa, meu Deus do céu, Luciano. Ai, 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 ai! Seu idiota, idiota, eu falei, eu falei, eu falei, seu idiota. Olha isso, olha isso. Burro, falei pra fazer lá dentro. Nossa senhora, seu jumento, eu avisei, minha. Eu falei pra você, faz Drift agora, caralho, só do raro. Mano, vocês viram que eu fiz Drift até o cara explodir? E esse foi o valor que eu gastei nos dois pneus, rapaziada. 1.718. 1.718. Acabei de fazer o Pix ali. Acho que o primo não compensou não, hein? Não, aquele Drift não compensou nada. Rapaz. Cada pneu custa 850 reais. Isso que é o pneu mais barato, porque tinha pneu ali que era tipo 1.500, ele tinha falado ali. Mas, mano, não compensa, mano. Juro, não compensa, porque... Se eu for querer fazer Drift, eu vou estourar o pneu de novo. Uma hora o Renato vai pegar meu carro, vai fazer zerinho, eu vou ficar com dó. Não é? Um longe, né? Mano, não compensa, o pneu é muito caro, mano. De verdade, meu irmão. E onde que você veio parar, ó? Eu não veio parar na oficina. É, não veio. Estou esperando. Falei que você não usasse Drift? Não, esse Drift acaba comigo. Eu uso ele, eu fico alto. Você está acabando a sua pessoa. Eu fico querendo usar mais e mais, e é uma droga cara esse Drift. Você precisa se libertar desse vício. Não, sai Drift de mim, eu não quero mais usar. Rapaziada, daqui a pouco meu carro vai vir aí, então. Mano, vamos colocar dois par de pneu no VIN e aí sim eu vou parar de usar Drift. Amém. Amém. Olha lá o bichão vindo. Olha como ele vem. Ele falou. É igual pra lá ficar depando, é rapidamente. É rapidamente. Cinco minutos. Cinco minutos e está pronto. Você vai ter ligado lá em cima, porque o Guilherme é a delícia. Olha lá, rapaziada. Bichão. Olha, tem até luz ali, nem sabia que tinha luz lá, rapaz. Moço, vai com cuidado, vai com todo o cuidado. Ô, senhor, faz com que esse moço saiba dirigir completamente o meu carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Agora foi, dai, meu Deus do céu, vai dar tudo certo. Ele já vai levantar o carro, ele vai levitando lá pra cima para arrancar as rodas traseiras. E vamos ver como que vai ser feito esse serviço, porque eu estou agoniado. Oh, oh, oh I hate all this overthinking Oh, 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 oh The more I swim, the more I'm sinking Take me to a world of silver No more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now Bom, rapaziada, mano, Jaguar F-Type finalizado, mano Com as rodonas novinhos, pneu bonitão E era isso aqui, rapaziada, que eu mais queria, mano Trocar aquele step feio, aquele step vermelhinho Pela minha roda original do carro, mano Que fica muito top Chefe, brigadão, hein, fica com Deus Mano, top demais, velho, de verdade Que carro sensacional, mano Eu acho que tava faltando só Mano, só tava faltando pneu Pro meu carro ficar zerado de novo E agora, meu parceiro do céu Ficou muito chave, mano Ficou muito lindo Você tá louco, mano Por nada do céu Não, de verdade, mano Tá de sapatinho novo, filho Mano, ai Você é louco, tá de Jordan Mano, tá de Jordan no pé, meu amigo O carro, quando você troca o pneu, rapaziada De verdade mesmo Ele fica parecendo outro carro Não fica um pneu gasto, tá ligado? Fica movim, miadão, ele fica Tipo, fica... Ó, vim, dá pra comer aqui em cima, manhã Nossa Mano, na moral, velho O carro ficou sensacional De verdade mesmo Agora Partiu fazer drift? Bora, velho Mano, eles colocam tudo um plástico aqui Nossa Parece que eu tô tirando o carro da concessionária Olha que delícia Olha que nada, tá tirando a piscina Olha, mano Mano, já tá pago, então Só ir embora Mano Top demais Você tá maluco, mano Agora É só fazer mais drift Lá onde que é lisinho É onde eu te falei pra você ir fazer, né? A primeira vez Ó, e isso aqui, ó Vai sair agora Tá falando que Mano, ali fica um xizinho aí Agora quando eu for andar Vai sumir o xizinho Porque eu acho que o carro vai ler Que o pneu tá de volta no lugar E ele vai entender que Que, tipo, colocou pneu novo Mano, esse carro é muito tecnológico Ele é 2000, 2019, eu acho Então a tecnologia desse carro é absurda É mais inteligente que você, eu tenho certeza Tem Tem Muito mais que você Tem Mano, vamos nessa, rapaziada Daqui a pouco vai sumir todos esses bagulhos Aquela luzinha ali Vai sumir tudo Meus amigos, cheguei em casa Aí, ó Oi, Otão Olha como ficou, Otão Olha que chique Não, tá de sapatinho novo Meu amigo Chegamos Ficou top, né Quando o pneu é novo Nossa, dá outra cara pro carro De verdade Não Olha aí, Leandrinho Top, né Você roda 50 km Conferir o reaperto das rodas Sério? Sério Nem fala isso, né Não Aí, Otão Ainda bem que nós temos o sindicato do Welton Curso online Mano, o Welton entende tudo Car Bar Olha o cabrito Cabrito Olha outro cabrito Aqui Chegizinho Ai, quem é cachorrinha feia Quem que é cachorrinha feia Ai, meu Deus Ficou top, né Agora o carro tá completão, Leandrinho Só usar e abusar Agora é só bagaçar E é drift que é a boa Vem cá Chegizinho Quer entrar num carro novo? Ai, que coisa linda Ai, ai, ai Quem dá uma voltinha Quer dar uma voltinha, Leandrinho? Vem Vem Vai ficar aí Vou te prender Vou te prender E aí Quer vir? Quer dar uma voltinha? Quer dar uma voltinha? Coisa feia Quer dar uma voltinha? Você parece um stit Do Lulustit, sabia? É, rapaziada Então tá aqui, mano Meu Jaguar F-Type Achei rir muito doido Mano Em casa já De sapatilha nova De cor nova De máscara nova Mano Meu carro agora Ai, meu Deus Vai pegar Ai, meu Deus A xerri é folgada, mano Olha que xerri folgada Bom, rapaziada Brincadeiras à parte A xerri entrou Pulou e correu Atrás de cabrito Correu atrás de cavalo E correu atrás de ego E, mano Meu Jaguar F-Type tá aqui E agora o bagulho ficou brabo demais De verdade, mano Eu já gostava desse carro Muito antes dele estar envelopado E com a roda Agora, mano Que ele tá completamente pronto Tem remap Ganhou da Porsche Tá com de plotagem nova Tá com os pneus novos Já fiz drift com ele Mano Esse carro aqui De verdade É perfeito, mano Perfeito Não tem o que mudar mais nesse carro Só se eu quiser envelopar de novo Eu te mato, safado Mano Na moral O bagulho ficou sensacional, gente Sério, mano Eu acho que Pra mim Terminar de Terminar de De viver ele É só indo pra praia mesmo Só indo pra praia Nossa, nervoso O Renato O Renato Ele foi pra praia Com a I8 Não sei se ele postou Ou vai postar ainda Ele me chamou pra ir Mas como eu tava Sem pneu Sem roda Demorou muito tempo Pra chegar Eu não consegui acompanhar ele Nessa viagem Eu ia hoje à noite Hoje de madrugada Mas como eu não consegui Fazer nada ainda Não vou conseguir Infelizmente dessa vez Renato vai fazer A despida dele Da I8 dele E eu não consegui Acompanhar o Renato Nessa jornada Então Vamos deixar pra uma próxima Essa viagem vai acontecer Vou pra praia Com o meu Jaguar F-Type ainda Mas ainda Não vai ser dessa vez Rapaziada Queria muito Mas não vai ter como De verdade mesmo Ô Boquinha Já que a gente não conseguiu Ir pra praia Dessa vez O Renato Depois não deu pra gente ir Vamos marcar pra nós ir Tipo você desce com o seu carro Já foi pra praia com o seu carro? Ainda não Tipo Não fez essa viagem ainda É tão bom você ir com o seu carro Tipo você vai sentir na vibe Vai indo junto Vamos marcar mesmo? Vamos Assim que o Rê Ô o Rê pode ir de... De... De GTR De GTR Nós desce com os nossos novos carros Nós vai ter que sair daqui Pelo menos uma semana antes É porque o dele vai correr muito mais Ele vai correr muito mais O Renato corre pra caralho Mas ainda anda junto né Ô né podia fazer um racha Entre nossos carros né mano É Manhã cedo Vamos fazer? Umas 6 horas Porque o carro seu é 2.0 turbo né É E o meu também Então vamos Só que... Só que o meu é tipo esportivo E o seu também A minha hora dinâmica é assim O seu é bolinha Bolinha Vamos né Vamos Tipo só pra ver Deixa eu ver só mano O que ganha do Jaguar Quanto cavalo tem ali? 240 de roda Tá porra O meu também Ali tem 240 de roda Juro? Ali tem lá de contra? Eu também Tem lá de contra Pai miado vai ganhar de mim miado Eu não tenho lá de contra Você não tem? Você vai ganhar miado Será miado? Eu acho que ganha O meu também Porque o meu Ele é... Tipo assim É 300 cavalos De motor Mas de roda Eu passei no Dina Passei no Dina Deu quanto? É 240 Falou O meu é 240 de roda Que eu já passei no Dina Caramba mano Vamos fazer Amanhã Amanhã Não demorou então Fechou Vamos rapaziada Aguarde o racha então Do Fusca do Boquinha Verso o Jaguar Já pensou mano? Olha só Olha só Já pensou a xerrizinha Ganhar do... Eu só vou É a xerriz da trabalho Viu? É xerriz A sua darada Ai xerriz Olha eu vou catar o cê Tá uma bala hoje Eu nem vi ela saindo Não? Ainda bem que o outro viu Eu gostei de falar Nossa o outro saiu O outro saiu correndo Igual uma bala Vai fechou então Cuide sua filha Que ela tá tentada hoje Pera aí Pera aí O que você quer falar? Eu só vou fazer o racha Eu já sei Eu já sei Eu só vou fazer o racha Amanhã Ah Fala E o seu funcionário O meu funcionário Safado E o seu funcionário Envelopar pra mim Ah até Mano ó Isso aqui tá uma briga Eu vou gravar até em vídeo Pra ele fazer hoje Ó Desse lado Está Original Original E do outro Que faz um mês e meio Que foi Um mês e meio Faz três meses Tá preto Coronado É porque se 50% eu fiz Que é 50% eu gosto de você Os outros 50% eu não fiz Que você pega Minha irmã Ah Ah Do jeito que eu pego Só metade Vai Bom rapaziada Eu vou deixando esse vídeo Pra quem você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Fala que ele tava chapado Onde queria fazer meu carro É mesmo Eu queria dar um embriagado Mas agora eu envelopei muito no Que ficou bom Misericórdia Imagina Eu quero agora que você pegar Um 120% mais ou menos Vai voar tudo Vai voar E ele tá vivo agora Deve tá Mano até isso rapaziada Vou deixando o vídeo aqui Se você gostou Mano deixa o like Valeu Falou Boa 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho